No futuro nós vamos ter uma menor globalização, porque o mundo vai mudar geoestrategicamente e vai haver, desde logo, a Rússia mais isolada. E por isso nós temos dois pontos nesta questão da guerra que são absolutamente fundamentais. Em primeiro lugar, estrangular a economia da Rússia e estrangular o desenvolvimento da Rússia. Disso não há dúvida. Nós temos de fazer isso e pagar o preço, que para isso tem de se pagar. Mas depois há um outro ponto, muito relevante e que é difícil de engolir, mas tem de se engolir, que é, nós temos de ser capazes de dialogar com a Rússia. Porque se não formos capazes de dialogar com a Rússia, e particularmente se nós encurralarmos o ditador, se ele não tiver saída possível, vamos todos sofrer uma consequência brutal. E por isso, por mais que nos possa partir o coração, nós temos de pôr a cabeça, a lógica, acima de tudo. E por mais que ele não mereça uma palavra, tal é o desprezo que penso que todos nós sentimos por ele, infelizmente não se pode cortar o diálogo, porque o diálogo será pior para todos nós, e até pior para muito povo russo, que seguramente bem gostaria que isto fosse diferente e não tem capacidade nem forma de o fazer. E, portanto, o estrangulamento do desenvolvimento deles, isso é absolutamente vital. Mas manter um corredor de diálogo que permita acabar com isto, de uma vez para sempre, que não tem jeito nenhum, nunca teve jeito nenhum à escala da história mundial, menos jeito tem hoje, no ano 2022, no Cerco 21, uma coisa deste género, uma barbárie deste género, principalmente depois das lições que todos temos da história e que seguramente a todos nos revolta.